E aí galera, tudo bem? Com vocês aqui é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Assassin's Creed Odyssey. O Assassin's Creed além de estar sendo um jogo muito bom, eu tô zerando ele, tá? O link se você quiser ver a série, tá? A campanha do jogo do começo ao fim, o link tá no topo da descrição, é só clicar que você assiste todos os episódios. E ele é um jogo que tem bastante missão secundária, bastante exploração e tal, e pra quem não conhece meu canal há muito tempo, antigamente eu não zerava os jogos aqui, eu trazia só curiosidades e conteúdo sem spoiler, que nem esse aqui que eu tô trazendo agora. Então é um conteúdo que não tem nada do enredo principal do jogo, é um conteúdo pra você que tá avaliando o jogo, pra ver se vale a pena, se é seu estilo de jogo, e pra você que tá curioso sobre as coisas do jogo, tá? Então hoje eu vou trazer pra vocês aqui o... opa, ele tá no meu colo, desculpa, gente. Eu vou trazer pra vocês uma caça ao javari de Artemis. Artemis é a deusa da caça, né, dos animais selvagens e tal. Você vai embora, cachorro? É meu cachorro, ele falou, pô, você vai... Ele ficou bravo, vou matar o javari da Artemis. Enfim, ele é um boss do jogo, ele é um boss bem difícil, e eu queria mostrar pra vocês como é que é, porque o design dele é muito da hora. Ele é um bicho secundário, quem jogou Assassin's Creed Origins vai perceber semelhança com a batalha, por exemplo, que a gente encontra aquele elefante na guerra. E só que ele é um objetivo secundário, bem menor e tal, bem difícil, vocês vão ver porquê. Bom, aqui tá o terreno que ele tá, né, então essa é a região dele, a gente tem que ter essa luta por aqui. Essa missão é pras filhas de Artemis, né, que elas denominam assim, o grupo de arqueiras e tal. E ela pediu pra eu cumprir essa missão que é pegar o Javalobas. Então a gente vai tentar pegar ele, eu vou começar agitando... Olha que bonitinho, dá até dó, né, que ele tá quietinho ali, que se eu aparecer ele vai ficar bravo. Então, eu já tentei algumas vezes, eu não consegui, então eu vou tentar essa aqui com vocês, e a gente vai ver o que acontece, né. Ó, por exemplo, já fudeu pra cacete, porque é o boneco desse de um bugar aqui. Eita, eita. Calma, calma. Vamos lá, deixa eu manter a mira alocada nele. A gente vai circular, deixa eu dar uma investida. Opa, beleza, peguei. Eu troquei de equipamento recentemente, então talvez eu tenha um pouco mais de chance agora, mas não é fácil, tá, só vai ser uma treta bem complicada. Inclusive aqui eu vou precisar trocar uma das minhas habilidades. Isso é importante, sempre que você vai enfrentar um chefe nesse jogo, por quê? Porque aqui eu posso jogar essa habilidade aqui no lugar do escudo, porque ele não tem um escudo. Então eu provavelmente, se for usar uma habilidade, vai ser... Vou atacar o fogo nele, tá, agora... Eu consigo deixar minha arma em chama, e o dano em fogo é progressivo, então ele vai ficar machucando ele por um tempo mesmo, sem eu fazer nada. Vamos lá, dá mais uma terceira. Tá, ele tá saindo fora. Vamos ver o que ele vai fazer. Tardecei, ai, cacete, ele chamou a horda, mano. Ele sempre vem no lugar que eu não vejo. Calma aí que tá embaçadíssimo aqui, velho. Pior que ele me machucou muito. Ai, meu Deus do céu, agora eu vou ter que matar um por um, velho. Com muito cuidado. Mano, esse é o tipo de boss que é bem legal, é porque, tipo assim, você não pode cair que nem louco aqui nessa treta, tá ligado? Você tem que se preparar bastante pra enfrentar uma briga desse tipo aqui. Porque se o equipamento não estiver bom, e isso é pra quem gosta de RPG, é um elemento muito foda. Porque se o equipamento não estiver bom, você não vai dar direito isso, você não aprender como é que o bicho se comporta e tal, velho, você não tem chance nenhuma nessa luta aqui, tá ligado? Tem que ter muita paciência. De novo, não é uma luta da história, né? O que também é bem legal, porque eu acho que isso ia até tirar um pouco da vibe da história nesse momento aqui. Mas mostra também a riqueza, não só do ambiente, mas também da religião que tá envolvida nesse cenário, né? Enfim, tô bem feliz com esse jogo. Tá me deixando bem satisfeito de maneira geral. Ah, mano, outra horda? Sério? Ah! Beleza. Quando eu dou esquiva no momento certo, falei isso no low motion, né? Como tem vários me batendo... Ah, mentira, velho! A parte boa é que quando tem os porquinhos, ele não me ataca, né? Os garotos... Calma aí, vamos esperar um pouquinho. Deixa eu dar mais uma cura. Deixa eu colocar a minha lâmina em chamas. Boa, garoto! Deixa eu dar um ataque heavy. Ai, ai! Dá uma bicudona de esparta. Beleza, meia vida. Olha, mano, o naipe dá a briga aqui, embaçadíssima, né, velho? Isso é muito legal, mano. Porque, afinal de contas, a gente tá mexendo com uma criatura diferente, né? Isso deixa as características do RPG muito fortes, né? Eita, ele afastou é porque tá vindo a horda. Ai, sabia! Tá, vamos tentar pegar um por um aqui. Eu sempre, eu gosto da lança, porque eu consigo focar em um cara e não preciso estar tão perto dele pra matar ele. Ai, no caso, um cara aqui é um javali, né? Eu tô usando bastante da minha skill de cura. Quando eu mato os filhotinhos dele, ele vem na fúria, né, mano? Opa, opa! A flechada machuca bastante ele, é só agora que eu percebi? Não! Acabou. Então, a gente tem que pausar, vir no inventário e fabricar mais flechas. Isso é interessante também, né? O que mostra o quanto o farm é importante no jogo. Eu vou, eu vou, já vou botar na esquiva. Opa, garoto, peraí. Oh! Dá a canceira nele na base da... Eixa! Ele tá se afastando, ele tá saindo da área de luta, ele vai me prejudicar, peraí. É o seguinte, eu vou colocar fogo nas minhas paradas e ainda sair de flechada. Porque, ó, tá dando, tá dando... Ah, não! Não, meu Deus do céu, essa manada de porco é foda. Ai, eu não preciso, não, 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 não. Ah, o Bunny tá vendo os poucos porquinhos aí, tá ficando... Os jabalis, os jabalis de porco, faz isso. Bunny, deixa eu matar o jabalinho. É a Artemis, velho, eu tô colocando tudo que ela tem à disposição pra me ferrar, né? Até o Bunny. Calma, nego. Ai, ai, ai. Pila, calmou. Mas cadê o outro? Ai! Ai, ai! Cheguei aqui. Barizinho, eu vou matar os jabalinhos. Ele tá bravão, mano. Eu tô matando os javali, mano. É que, na real, ele deve estar torcendo pro jabalinho, só. Ele deve saber que eu tô jogando, né? Que eu sou o cara que tá matando... Ele tá atrapalhando meus vídeos, velho. Ele tá malucão, mano. Ah, mas é realmente chocante, né, velho? Eu tô matando bicho pra cacete. Desculpa, clã. Eu pensei que não ia ficar de boa. Normalmente, ele é lado só pra televisão. Nunca dá, tipo, pra ver se você faz o que eu tô jogando no monitor, não. Ele tá aqui, tipo assim, mano. Para de fazer isso! Segura, barizito. Ai, meu Deus. Soltam a manada. Ai, malena. É devastadíssimo mesmo, velho. Isso aqui é um boss secundário, mano. Do nível que eu tô agora, tá ligado? É muito difícil, velho. Eu acho o assustador que eu tô seguindo. Isso aqui tá difícil, mano. Calma. Segura. Afastei. Ataquei. Beleza. Espera aí, mano. É tudo na base da esquiva, né, velho? Ai, ai. Não. Ele tá bravíssimo, velho. Ele tá muito bravo. Ele tá com bastante ferida das queimaduras. Então eu vou tentar aproveitar disso. Ai, meu Deus. Agora eu peguei. Passado, né, mano? Melhor eu levar essa pedra que tá. Ah, tô pegando fogo, bicho. E aí a gente fez a missão. E eu fui pro nível 15, que é o nível que eu precisava. E a gente ganha novos itens agora quando for concluir a missão também. Então... Eu queria muito trazer essa missão pra vocês, porque eu acho que isso aqui é uma das características que é bem importante na hora que você vai avaliar o jogo. Quer dizer, até onde você tá disposto a fazer esse tipo de coisa. Eu tô extremamente satisfeito com o jogo. Diferente do Origins, que não me satisfez. Não foi um jogo que eu falei, mano, tá irado, não. Eu realmente senti umas falhas. Mas, aqui no Odyssey, eu tô curtindo bastante. E eu queria trazer essa experiência pra vocês. Buddy, acabou, Buddy. Eu venci. A Temis não vai fazer você ganhar de mim. Olha, você já ganhou, você me convence. Enfim, se você quer ver a série inteira de Assassin's Creed Odyssey, o link vai estar no topo da descrição. Mais uma vez em quando, vamos só ver a conclusão, porque eu nunca sei. Às vezes, uma dessas arquiras pode até entrar pro meu exército. É sim, você consegue ter o seu próprio exército. Isso é bem legal. Então, vamos lá. Vamos concluir essa missão. Aqui eu posso realmente pular. E vamos procurar esta filha de Artemis. Acho que ela pode ser a solução. O porquinho. Eita, tem coraçãozinho. Tenho muitos talentos. Disso pode ter certeza. Ah, é mesmo? Bom, estou ansiosa para colocar todos eles à prova. Ah, e o que você tem em mente? Muitas coisas. Mas primeiro, negócios. Há monstros vagando por este mundo, mas não são daqui. Eles foram colocados aqui pelos deuses como provas ou testes. Minha história já é lendária. Nem deuses, nem mortais alguma vez me impediram de cumprir o meu destino. Hum, nós veremos. O que exatamente quer que eu faça? Quero que você prove o seu valor aos olhos de Artemis e casse essas criaturas. Não preciso provar o meu valor pra ninguém. Só me diga, qual a recompensa? A cada pele que você trouxer, eu vou te dar uma dádiva de Artemis. Se você for capaz de matar todas elas... Digamos que a sua relação com as filhas de Artemis será transformada para sempre. Vou caçar as feras. Tudo bem, eu topo. Bom, quantos desses animais existem, afinal? 86. Artemis preparou um total de oito provas e você já começou essa jornada. Casse aquelas que ainda faltam. Como vou reconhecer essas criaturas? Ah, você saberá. Traga as peles até mim e vou esperar seu retorno com minhas irmãs, as filhas de Artemis. Espero que você não me deixe esperando demais para ver o seu rosto. E é assim que a gente vai terminando. Eu ganhei o arco e já temos o arco. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você quer saber o que acontece na conclusão dessa missão, pode ser que eu traga mais um vídeozinho curtinho assim, sem spoiler. Só com isso, é só você tacar o dedo nesse like e me dar essa força, tá bom? Meus filhos, tamo junto. Muito obrigado a quem assistiu. Um beijo. Até a próxima. E tchau.